Olá, ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas. Alguém tem alguma moeda do Egito? Isso mesmo, hoje vamos conhecer moedas e cédulas do Egito. O Egito dos seus mistérios, das suas surpresas, dos seus faraós, Hans S. II, o Egito de Cleópolis, das grandes pirâmides, da grande esfinge de Gizé, do Cairo, da represa de Açoã, do Rio Nilo, do Vale dos Reis, de Ramonatra, a cidade perdida de Ísis, Osíris, de Tutankamon, das Maravilhas e Tesouros Perdidos. Então a viagem começa pelas duas moedinhas, das três pirâmides, a maior de Gizé, de Kefrem e de Miquerinos, os três faraós. Aqui são moedas do padrão medalha, né? Então vamos ver essas moedas aqui, bronze e alumínio. Então, essa moeda aqui de um milésimo, moedinha de, deixa eu tentar aproximar mais, é só um tom pequenininho, aproximar mais um pouquinho, pra você já aprender a ler essas moedas. Moeda de um milésimo, e essa aqui de dois milésimos, do ano de mil novecentos, e isso aqui é mil novecentos e setenta e três, isso aqui é mil novecentos e setenta e quatro. E aqui duas moedas de dez milésimos, uma antiga do Egito, né? Isso aqui é de mil novecentos e quarenta e três, isso aqui é de mil novecentos e quarenta e três, isso aqui é de mil novecentos e sessenta, tá? Essa aqui, do Egito, né? Essa aqui quando o Egito virou, ficou nas mãos dos árabes, tá? Então tem um símbolo da Arábia, dos árabes aqui, do Egito. Moeda antiga, né? De mil novecentos e sessenta. Tem também uma moedinha, deixa eu ver aqui, de um milésimo, isso aqui é de alumínio, deixa eu ver de que ano é essa moeda, mil novecentos e setenta e três, mil novecentos e setenta e três. Eu tenho que aprender a ler. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma tabela, né? Se vocês quiserem, ó, isso aqui é uma tabela de conversão de cifras, árabe, persa, então o Egito usa o árabe, tá? Então o persa, o chinês, quem quiser aprender, o hindu, o siamês, os números de zero até dez, tá vendo? Aqui é alguns detalhes do Egito, a pirâmide que ao longo, a fim de Gizé é mais de perto, aqui por outro ângulo, né? Muita gente nunca viu desse jeito, aqui um sarcófago de Tute encontrado na época, aqui o caminho dos mortos, no julgamento com Amorra, né? Osíris, aqui as três pirâmides, no ângulo mais visto, né? de Gizé, de Kéfren e de Miquelinos. Aqui é descoberto que fora dos Vales do Regno, o templo de Akenon, aqui o maior tesouro do mundo, né? A máscara mortuária de Tutankhamon, né? Aqui é o vale do Nilo, né? Dado de Deus aos homens. Aqui é uma cédula de 25 piastras, aqui é uma cédula de uma piastra, e aqui é a cédula de 20. Cédula linda, essa já mais recente. Então essas cédulas e moedas, já entrei no catálogo internacional e mostrou, isso não mostra a quantidade de elas, não é difícil você calcular uma moeda, quando você não tem a quantidade de elas mostradas pelo país de origem. Então essas moedas antigas, aqui em boas condições, elas devem ser vendidas entre 10 e no máximo 50 reais, essas moedas aqui, tá? Porque quando a gente tem a quantidade de tiragem anual, a gente consegue se basear, né? Ver qual é a mais valiosa, qual não é, mas até agora a gente tem tudo que a gente mostra aos vendedores. Então o vendedor, quando não tem a quantidade de tiragem, mostra o preço que quiser. Então a moeda vale entre 10 e 50 reais cada moedinha dessa aqui. E as cédulas também, entre 10 e 50 reais. Aqui dá pra ver, pelo tamanho das pessoas se locomovendo aqui, a dimensão disso tudo aqui, as pessoas aqui. E aqui, o Rio Nilo, a represa, a mesquita aqui embaixo, que aparece nas cédulas do Egito. Imagem linda do Rio Nilo. Chegando ali já no Cairo, ali no Egito. Represa de Assuã. Dá um passeiozinho aí pelo Rio Nilo, no Egito. E aqui o Rio Nilo, ainda pelo deserto, que nasce lá no Lago Vitória, Uganda, atravessa o Sudão, né? Vem com o Nilo Azul lá da Etiópia, em 6.671 quilômetros. Deságua aí na... em Cairo, no Egito. Um pouquinho aí sobre o Rio Nilo. Aqui ele nas montanhas, cortando as montanhas. E o Rio Nilo também, ele não é totalmente navegável, que ao longo do seu percurso, existe 6 cachoeiras. Então, é um rio que não dá pra se navegar nele de ponta a ponta, lá do Lago Vitória, e Uganda até, na represa de Assuano Cairo, no Egito. Mas, algumas coisas que a gente traz aí no canal, pra vocês saberem, em termos de geografia. E, muitas vezes, o Nilo é assim. Ao redor, só deserto, e, nas suas margens, férteis, um grande oásis. Então, chegando aí, o final de mais um vídeo, pessoal. Espero que tenha gostado. Obrigado a todos pela atenção. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.